Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Novo Shopping de Ribeirão Preto para fazer um tour para vocês verem a decoração de Natal. Então vem comigo para vocês conhecerem como está esse ano a decoração aqui no shopping. Para quem não é de Ribeirão Preto e não conhece o Novo Shopping, o Novo Shopping é um dos shoppings mais populares de Ribeirão Preto. Essa partezinha que eu estou mostrando para vocês é uma das áreas do Gorilão. O Gorilão é um parque muito, muito, muito amado pelas crianças aqui de Ribeirão Preto. E tem essas duas áreas. Tem essa que eu estou mostrando para vocês que fica bem dentro do Novo Shopping mesmo e depois tem o parque que fica lá fora, que fica no estacionamento do Novo Shopping. E eu vou mostrar para vocês também mais para o finalzinho do vídeo. Aí gente, é a parte interna do Gorilão. Tem muito, muito, muitos brinquedos e as crianças adoram. Não só as crianças, os adultos também. Eu, inclusive, já fui várias vezes com os meus amigos aí jogar boliche, que é muito legal. E gente, eu fiquei surpresa porque tem muitos brinquedos novos que da última vez que eu fui não tinha. Gente, o melhor dia para estar indo no Gorilão, essa parte pelo menos a interna que fica dentro do shopping, é de quarta-feira porque tem bastante promoção por lá. E também no dia do aniversário. Eu sei que para jogar boliche de quarta e no dia do aniversário, vai pela metade do preço. Então, vale muito a pena levar a criançada, os adultos também adoram. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês mais por dentro do shopping a decoração de Natal. A gente foi em um domingo e estava lotado. Eu não sei porquê, mas esse shopping parecia que Ribeirão Preto inteiro tinha ido para lá nesse dia. Essa partezinha que eu estou mostrando para vocês agora é onde está o foco da decoração de Natal do novo shopping. Eu senti que esse ano a decoração estava mais nesse espaço mesmo. No resto do shopping, eu não vi muita decoração. Mas essa partezinha estava a coisa mais linda do mundo. Aí, gente, é onde fica também o lugar onde o Papai Noel fica tirando as fotinhas com as crianças. Só que nesse momento em que a gente chegou, o Papai Noel ainda não tinha chego. Então, o bancozinho dele estava vazio. Mas logo, logo eu mostro para vocês também. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês também. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês também. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês também. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês também. Agora eu vou mostrar para vocês a poltrona do Papai Noel. É aí onde o Papai Noel fica atendendo as crianças. E nesse quadrozinho tem os horários em que ele fica na poltrona. Essa, gente, é a parte que estava, assim, mais lotada desse shopping. Que é a praça de alimentação que fica bem pertinho do Cinemark. E esse aí, gente, é um carrinho que eles estão sorteando nesse fim de ano. Então, com R$350,00 em compras, você pode concorrer a esse carrinho. Que todo ano tem uma promoçãozinha legal para a galera. E aí, gente, eu vou mostrar para vocês. Gente, eu vou mostrar para vocês como que é o Parque do Gorilão lá dentro. Vamos lá. Lá não tinha muita decoração de Natal para mostrar. Então, eu vou mostrar um pouco do Parque do Gorilão. Vamos lá. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês o Parque do Gorilão mais de perto. Que é essa parte mais externa. É um parque fixo que sempre está funcionando aí no novo shopping. A criançada ama. A criançada vai. Eu que trabalho em escola, sempre ouço as crianças falarem que no fim de semana foi para o novo shopping. E foi para o Parque do Gorilão. E aproveitou muito. Para a criança, gente, é um verdadeiro parque de diversões. Literalmente, claro. Mas eles adoram. E tem uns brinquedinhos muito legais para as crianças. O legal, gente, do Parque do Gorilão é que tem brinquedos muito legais. Brinquedos divertidos. E, ao mesmo tempo, super apropriados para as crianças. Já teve épocas de ter brinquedos mais radicais no Parque do Gorilão. Mas, hoje em dia, o foco deles é mais para crianças mesmo. Então, não tem aqueles brinquedos mais perigosos. Os brinquedos são bem tranquilinhos. E que é apropriado para as crianças de todas as idades. Aí, gente, também tem o salãozinho de festa, como vocês estão vendo. Então, você que quer fazer aniversário de uma forma mais radical para o seu filho. De uma forma mais divertida. Você também consegue alugar esse espaço do Gorilão. Para a criançada se divertir. Olha quantos brinquedos legais tem, gente. Tem muita coisa legal. Para a criança é um paraíso. É diversão garantida. E eu vou mostrar para vocês uma tabelinha de preço. Se vocês quiserem, é só dar um pause no vídeo. Para vocês verem com mais atenção. Essa é mais uma pista de carrinho de trombada. Que eu amo. Já me diverti muito nisso na minha infância. E tem essa montanha russa também, gente. É claro que é uma montanha russa bem menor. Devagarzinha para criança mesmo. Inclusive, eu na minha época de infância já andei nela também. Esse estilo de brinquedo, não sei se vocês observaram, mas tem vários. Tem o de trator, tem o de carrinho, tem o de trenzinho. Tem esse aí de aviãozinho. Dá para ir criança mais novinha, sem perigo nenhum. Geralmente nos parquinhos as criancinhas adoram ficar girando nesses brinquedinhos. Tem mais um salãozinho ali para festinha. Então, dá para dar mais do que uma festinha no mesmo dia. Assim, de pessoas diferentes, claro. E olha que legal esse, gente. A criança, ela vai dentro desses botes e ela mesmo pode ir remando. Daqui a pouco vocês vão ver. Uma menininha aí, ela está com rema e ela vai remando nesses botezinhos assim. E eles vão bem lentamente, como vocês podem observar no vídeo. Não tem perigo de girar, não tem perigo de cair também. Talvez ela se molhe um pouco. Não tem perigo de cair também. Não tem perigo de cair também. Não tem perigo de cair também. E aí, gente? Gostaram de me acompanhar aqui por esse tour do novo shopping? Gostaram de conhecer o gorilão? Eu relembrei porque faz anos e anos que eu não entrei aqui dentro. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para você continuar acompanhando os próximos vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau!